E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Desenho Baba. Esse aqui é o Super Fácil, um desenho bem facinho pra todo mundo aprender a desenhar aí, bem rapidinho, tá? Esse vídeo, vamos fazer um grilo, tá? Meio feio assim, meio nojento, é um bicho bem estranho, mas vai ser legal fazer, vamos lá. Ó, vamos começar assim, pelo rosto dele, ó. É tipo um oval, mas pela metade só. Aqui, eu vou fazer um olho, ó, bem grande. E vou deixar uma bolinha branca. Muito bem. Tá bom? Ó, eu vou fazer, puxar um pouquinho pra cá. E logo aqui, a gente já vai subir uma diagonal, ó. Que é a perna principal dele, a perna mais grossa, ó. Vou subir outra paralela assim, ó. Uma voltinha. Aqui, eu vou descer, ó. Outra diagonal. Lá pra baixo. E vou fazer uma patinha dele aqui. Tá bom? Ó, eu vou puxar um aqui também. E também vou fazer aqui, ó. É tipo a barriga dele, né? Aqui embaixo, a gente já pode fazer, ó. Eu vou fazer a patinha da frente. Fazer assim, ó. Tentar deixar na mesma altura, né? No mesmo nível desse aqui. Tá bom? Ó, vou fazer uma outra patinha lá do outro lado. Já tá ficando com cara de grilo. Legal. Vamos fazer a parte de cima aqui dele agora, ó. E fechar aqui. Aqui eu vou fazer duas antenas, ó. Tá ficando legal. Depois a gente vai colorir. Ó. Eu vou passar um pouquinho aqui, ó. Na linha dessa de trás, ó. E vou continuar aqui, ó. Pra cá. E aqui eu vou fazer como se fosse um rabo, ó. Aqui eu vou fechar, ó. E vou parar aqui. Tá bom? Eu vou fazer um detalhe aqui. Muito legal. E eu vou fazer uma outra lá do outro lado, ó. Uma outra patinha. Tá bom? Olha só o nosso grilo. Ficou legal. Vamos colorir? Vai ficar bem bonito. Vamos lá. Olha aí, que legal que ficou o nosso grilo. Ficou muito simpático, vai? Deixa um like no vídeo. Se inscreve aí no canal, se você ainda não é inscrito. E vai lá. Tem um monte de vídeos no canal pra você assistir e desenhar. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.